Ô Elivelto, sabe o que eu lembro? O Cruzeiro faz jogo contra o Grêmio numa condição de necessidade de vitória, né? E ali precisava ter um resultado, dar essa resposta, essa hombridade. O que vocês conversaram, além dessa questão da hombridade ali no vestiário, para conseguir fazer jogo épico contra o Grêmio naquela ocasião? Olha, Panceli, esse jogo para nós foi a chave que ia abrir a porta da esperança para nós, entendeu? Porque a gente não podia empatar, porque se a gente empata e a gente estava fora, a gente perde e a gente já estava eliminado mesmo. Então, era vitória e mais vitória, entendeu? E a gente foi muito concentrado para esse jogo. Eu lembro certinho que muitos até do que estava lá dentro, lá mesmo, da parte da diretoria, já estava a gente como fora, entendeu? Mas a gente, além de ter tido um grande comandante, que era o Paulo Tuori, né? Que sempre incentivou a gente. A gente tinha também, o capitão nosso, que era o Gotardo, o Nonato também, que teve uma grande história ali dentro do clube. Então, a gente estava respaldado de grandes pessoas e vencedoras. Então, ali para nós, ali, cara, a gente saiu de BH todos convictos que a gente ia ganhar do Grêmio lá dentro e a gente ia classificar, cara. E mais uma vez, né? Eu tive a felicidade de pegar uma bola ali no meio de campo ali, fazer a jogada pelo lado esquerdo, né? E ir no fundo e cruzar a bola na cabeça do Palinha, cara. Foi tudo sob medida. A gente só precisava de um lance, né? E foi esse lance e eu participei desse lance que foi mágico para todos nós. 9h19, que legal ouvir isso do Elivelton. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.